Música Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus Louvamos o teu nome Senhor pelo privilégio de estarmos em tua casa de oração Tu conheces o meu coração, tu sabes as minhas limitações Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho palavra nenhuma para dar essa congregação Mas eu rogo nesse momento que teu Espírito ilumine a minha mente Que o teu Espírito encha com as tuas palavras Que cada palavra que seja dita aqui essa manhã possa edificar o corpo de Cristo Nós te pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus Amém Senhor, amém Feliz sábado Xiii, vocês estão mais fracos do que o pessoal do primeiro culto Feliz sábado Melhorou, eu sei que está um pouco perto da hora do almoço E quando vai chegando perto da hora do almoço dá uma fraqueza assim Mas é uma alegria muito grande para mim estar com vocês essa semana Eu nunca estudei no IASP Mas eu tenho uma conexão muito profunda com esse colégio Porque foi nesse colégio que eu encontrei a minha esposa Leia Mamedes Estudava nesse colégio aqui Eu me lembro que eu fazia teologia No IAE em São Paulo E como era estudante pobre Ia para Anguera pedir carona para viver a namorada E aquilo era um sufoco terrível Depois os meus pais se mudaram para Hortolândia também E eu sempre nesses últimos 30 anos fui um frequentador dessa igreja Por último a minha filha Darlene Bezerra também veio estudar nessa escola Então nessa manhã eu me sinto como se realmente fosse parte dessa igreja Durante essa semana irmãos nós vamos estudar alguns temas Extremamente importantes para a nossa vida espiritual E eu lhes asseguro que Até o próximo sábado nós vamos iniciar uma jornada E nessa jornada quando nós chegarmos ao fim Você definitivamente não será mais o mesmo Ou você vai estar mais perto de Cristo Ou você vai estar mais longe de Cristo Mas quando nós pregamos essas mensagens sobre a crise final Definitivamente alguma coisa tem que acontecer dentro da nossa vida Dentro do nosso coração Eu sei que essa semana muita coisa vai acontecer Eu não sei se vai chover toda noite Se você vai ser pedido para trabalhar até mais tarde Mas eu sei que o que o inimigo puder fazer Para você não vir aqui toda noite Ouvir sobre esses temas da crise final Eu sei que ele vai fazer Porque esse é o tema que deveria estar sendo pregado Nos púlpitos adventistas Se houve uma época onde a igreja precisasse ouvir mais profecias Sobre Daniel, sobre Apocalipse Esse tempo é agora Infelizmente nós não estamos pregando essas mensagens Eu queria iniciar com vocês Abrindo as escrituras no livro do profeta Joel No capítulo 2 Livro do profeta Joel No capítulo 2 E os versículos 1 e 2 Nós estamos nos aproximando de um grande final O drama milenar do conflito dos séculos Está se aproximando do seu fim E nós Pouco a pouco estamos perdendo a percepção Da grande batalha que se trava Entre o poder das trevas E o poder de Deus No mundo exterior No mundo invisível Infelizmente como pessoas finitas Nós não temos uma compreensão muito plena Do que acontece do outro lado Mas a medida que vamos crescendo espiritualmente E nos aproximando de Deus A nossa percepção Do mundo invisível Vai se tornando mais aguçada A ponto da gente compreender realmente Essa grande batalha Que vem sendo travada Entre o bem e o mal No mundo invisível O profeta Joel Nos dá um alerta Um desafio E a mensagem bíblica em Joel Capítulo 2 Versículos 1 e 2 Diz assim Tocai a trombeta em Sião E dai o alarma no meu santo monte Tremam todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem E já está perto Dia de trevas E de escuridão Dia de nuvens E de trevas espessas O profeta diz assim Toquem a trombeta em Sião Dai uma voz de alarma No meu santo monte Sião e santo monte Em profecia Significa igreja A mensagem do profeta É a seguinte Tocai a trombeta na igreja Dai uma voz de alarma Na igreja Trema os moradores da terra Que estão fora da igreja E todos fiquem em alerta Porque o grande dia do Senhor Está se aproximando Meus queridos A mensagem do profeta Joel Nunca foi tão oportuna Para a igreja adventista Como hoje E a razão Porque a sua mensagem É de alarma Porque a sua mensagem É de alarido Está explicada No versículo 12 Do mesmo capítulo No versículo 12 Diz assim Ainda assim Agora mesmo Diz o Senhor Voltai para mim De todo o vosso coração Com jejum Com choro Com pranto Rasgai o vosso coração E não as vossas vestes Voltai para o Senhor O vosso Deus Porque ele é misericordioso E compassivo Tardio em irar-se Grande em amor E se arrependo do mal E o versículo 15 Ele repete a expressão Tocai a trombeta em Sião Santificai um jejum Proclamai um dia De assembleia solene Congregai o povo Santificai a congregação Ajuntai os anciões Congregai os filhos Os que mamam Sai o noivo da sua recâmara E a noiva do seu tálamo Chorem os sacerdotes Ministros do Senhor Entre o alpendre e o altar E digam Poupa o teu povo Ó Senhor Meus queridos A mensagem que Deus Está mandando para nós hoje É uma mensagem De despertamento E reavivamento Deus está dizendo assim Tocai a trombeta na igreja E convocai E santificai Um jejum solene Chorem os ministros Saia a noiva da sua recâmara Deixem a lua de mel Venham todos se congregar Na presença do Senhor E santificai as vossas vestes Rasgai o vosso coração Clamem Chorem em jejum E digam Poupe Senhor Deus o teu povo Porque o grande dia do Senhor Está chegando Tem havido muita festa E muito show Dentro da igreja Tem havido Muito sorriso E muita alegria Muito tapinha Nas costas Mas eu não tenho visto Dentro da igreja de Deus Muitas lágrimas De arrependimento E não tenho visto Dentro da igreja de Deus Assembleias e congregações Sendo convocadas Para a santificação E jejum Do povo de Deus Porque o dia do Senhor Está se aproximando O Espírito de profecia Nos mostra Uma visão Que a serva do Senhor teve E ela diz assim Visões da noite Passaram perante mim Representações De um grande movimento Reformatório Entre o povo de Deus Está falando de nós Os enfermos Eram curados Não temos isso ainda hoje Ou se temos Não vemos E outros milagres E outros milagres Eram operados Viam-se centenas E milhares Visitando famílias E abrindo perante elas As palavras Centenas de pessoas Batendo nas portas Das casas Abrindo as casas Apresentando a palavra De Deus E as famílias Eram convertidas Os corações Eram convencidos Pelo poder do Espírito Santo E manifestava-se Um espírito De genuína conversão E o mundo Parecia iluminado Com a sua glória E eu leio esse texto E olho para a minha igreja E eu não consigo Encontrar Aqueles centenas E centenas Que vai sair Batendo nas portas As vezes eu penso Até que eu estou enganado Será que ela estava falando Dos mormons Dos testemunhos De Jeová Que saem por aí Batendo nas portas O que é que realmente Aconteceu conosco Porque realmente Não estamos personificando Essa obra É porque nós ainda Não alcançamos O reavivamento E a reforma Que cada um Individualmente Necessita Para realizarmos Essa obra Que nos foi confiada Existe uma teologia Moderna Dizendo que Esse negócio De bater de porta em porta De casa em casa Isso era evangelismo Do passado Mas o marketing De hoje Faz evangelismo De porta em porta